Ontem dia 26 de outubro, como sabem, foi dia de manifestações, uma da esquerda e outra da direita, eu peço desculpa dividir assim as manifestações, mas é isto, o Chega saiu às ruas em resposta ao movimento de esquerda que utilizou e usa a comunidade negra para fazer política e do outro lado tivemos o Chega que saiu às ruas para mostrar apoio às forças de segurança, à ordem pública e também à pátria. Obviamente que a imprensa esteve a cobrir estas manifestações, de um lado e do outro, mas a informação que foram para as pessoas foi bastante filtrada, como sempre. Na manifestação da esquerda, que era a manifestação da tolerância, da igualdade, da paz e do amor, tivemos inclusive cartazes, como vocês estão aqui a ver, cartazes que ofendem a instituição das forças de segurança a chamar porcos aos polícias. Tudo normal, não se passa absolutamente nada, é tudo liberdade de expressão. Enquanto do lado do Chega não tivemos nem cânticos, nem cartazes a ofender ninguém. Mas lá em casa as pessoas devem ter ficado com a ideia que, do lado da esquerda, foi tudo paz e amor e todos a pedirem tolerância e fim do racismo. Enquanto da direita, não. Já são um grupo de arruaceiros, de gruinhos, a pregar o ódio e, provavelmente, o fascismo. E por falar em manipulação, eu quero que vocês ouçam aqui uma intervenção de Ana Gomes, que teve na manifestação da esquerda, obviamente, no que ela disse em relação ao partido Chega. E como é que vê ter sido organizada uma manifestação que o Chega à mesma hora, no mesmo ponto de vista? Obviamente, com um intuito provocatório. Esta é uma força que, efetivamente, está a buscar uma associação criminosa. Eu fui uma das pessoas que chamei a atenção e que fiz uma queixa para o Tribunal, para a Procuradoria-Geral da República, de que não era possível ter localizado um partido como este, que tem intuitos claramente racistas e violentos, que quer semear a divisão na sociedade portuguesa. E estamos a ver pelos pronunciamentos deles nos últimos dias. E esta manifestação é justamente uma provocação. Pois é, Ana Gomes saiu do MRPP, mas o MRPP nunca saiu de Ana Gomes. Ana Gomes insiste que é preciso ilegalizar o Chega e relembra aqui que foi uma das pessoas que chamou a atenção do Tribunal Constitucional. É preciso relembrar que Ana Gomes quer hoje silenciar cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas que votaram no Partido Chega e que elegeram 50 deputados. Não estamos mais a falar de um partido com um deputado único. E mesmo que estivéssemos a falar de um deputado, o Tribunal Constitucional legalizou o partido, o partido está legalizado e em funções e ponto final. Mas a esquerda, a resposta deles é censurar, é prender e, no fundo, destruir publicamente a figura pública de alguém. Neste caso, querem fazer isso neste momento exato com André Ventura e também Pedro Pinto. Outra coisa muito engraçada foram as perguntas dos jornalistas, não é? Do lado do Chega, sempre perguntas de forma negativa, a tentar combater aquilo que era dito. Do lado da manifestação da esquerda, perguntas afirmativas e perguntas fáceis para, obviamente, cair em cima do Chega e fazer e consertar ataques políticos ao Partido Chega, como foi a pergunta desta jornalista. Ana Gomes é simplesmente uma insignificante extremista, só que estas pessoas têm algum poder porque eu relembro que nas últimas eleições presidenciais esta fulana ficou em segundo lugar. Em segundo lugar. Vejam só, uma pessoa extremamente radical ideologicamente ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais. E mais, e mais, tem um espaço de comentário político em horário nobre na SIC. Ou seja, ela chega a muitas pessoas e se há pessoas que já ignoram por completo esta mulher, há outras que podem ser convencidas. Por isso é que eu trago estes momentos, para que possam partilhar, para que possam comentar, também dizer de vossa justiça aí nos comentários, se é possível deixarem também um gosto, mas, acima de tudo, denunciar o discurso extremista que estas pessoas têm contra um partido político legal que teve mais ou cerca de 1 milhão e 200 mil votos. Deixem aí nos comentários, então, um comentário, se é possível um gosto, partilhem e até à próxima.